Mara, olha isso aqui rapidinho oh, menino de papai consciously Co Co NÃO caro, caro NÃO É CO Eita, mano, só tem um quarto, então dorme a manhã e eu dormo. A gente vai dormir junto, vamos. Duas e meia da manhã, eu e o João dormindo de colchinha. Eu não levanto a cama. Ele fazendo... Quack, 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 patinho, sou um pato. Nossa, eu faço muito bem de pato, né? Nossa, João, caramba. Oi, quack. Cadê o João? Quack, ai, agora pato, 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 pato! Eita! Eu não toquei esse... Foi insano, viu? Que é um cotador de grama? Meu amigo, manda mensagem pro Guilherme Briggs, que ele é a pena de emprego.